Salve Maria! Sejam bem-vindos a mais um programa Ponto por Ponto. E já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ajude-nos a levar essa mensagem do amor de Nossa Senhora à consagração, a Nossa Senhora a mais pessoas. E hoje, então, trataremos do ponto 55, onde São Luís vai nos falar dos apóstolos dos últimos tempos. Quem são esses apóstolos dos últimos tempos que São Luís fala? Então, em primeiro lugar, precisamos, para entender quem são, termos uma fé junto com a nossa igreja. Sabemos que o Senhor virá. E São Luís, já desde o início do tratado, fala-nos várias vezes de que para que Cristo venha, é necessário que também reine Nossa Senhora neste mundo. E como que isso se dará? A partir do momento da Nossa Santidade, com a Nossa Santidade, trazemos cada vez mais próxima essa vinda de Cristo ao mundo. E é disso que São Luís trata, desses apóstolos dos últimos tempos. Somos cada um de nós convidados à santidade, convidados a viver mais perfeitamente e em maior união com a Virgem Maria. E essa é uma linguagem muito recorrente em São Luís Monfort. Em outros escritos, ele também vai tratar disso, vai também usar essa mesma linguagem. Como na sua prece abrasada, há várias referências onde São Luís vai falar da sua Companhia de Maria, da fundação que ele faz, dos Monfortinos, usando símbolos e imagens muito parecidas com essas que ele traz aqui no tratado. E de onde vêm essas imagens? No ponto 56, São Luís vai enumerar várias formas de como serão esses servos, esses escravos, esses apóstolos dos últimos tempos. E todos eles vêm de uma profunda meditação das Sagradas Escrituras. Todos eles fazem referências a profetas ou aos livros sagrados. E é justamente isso que são esses apóstolos dos últimos tempos. Em vez de olharmos como algo, como uma profecia de um fim do mundo muito próximo que São Luís está nos dizendo. Na verdade, é essa fé de que o Senhor virá. É essa fé que os apóstolos já tinham, que os primeiros cristãos tinham. E que os fazia viver com tanta intensidade, com tanto desejo à santidade. E é essa fé que São Luís quer incutir em nós, através desses termos. É essa fé da vinda do Senhor. Dessa certeza de que o Senhor virá até nós. E por isso ele vai usar esses termos e vai falar, né? Serão os ministros do Senhor, setas nas mãos do Poderoso, filhos de Levi, o bom odor de Cristo, nuvens trovejantes. Esses verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, que não possuíram nada de seu. Esses apóstolos totalmente desapegados, que viverão no mundo, entre os outros. Então são realmente aqueles que acolhem a consagração à Nossa Senhora, que acolhem essa devoção. E a vivem como fecundidade no meio do mundo. Que mesmo possuindo bens, vivem como se não possuíssem. E que aguardam a vinda do Senhor, sabendo que nada é seu, mas tudo é dom de Deus. Tudo é da Virgem Maria. Aqueles que possuem realmente essa consciência dessa entrega total que fizeram. No ponto 59, né? Ainda São Luís vai dizer. Serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Seguirão as pecadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão este caminho a Deus na pura verdade, segundo o Evangelho e não segundo as máximas do mundo. E é isso que São Luís espera de cada um de nós. É isso que a Virgem Maria espera de cada um de nós, com a nossa consagração. Que sejamos nós esses apóstolos dos últimos tempos. Que possamos nós também, com a nossa vida, cada vez mais entregarmos-nos inteiramente à Virgem Maria. Cada vez mais sabermos que nada possuímos, mas que tudo é de Deus. E aguardemos essa vinda do Senhor com alegria e esperança. Porque Ele voltará. E voltará por meio da Virgem Maria. É por meio dela que virá o seu reinado. Como nos fala São Luís tantas vezes no tratado. E sejamos nós, então, essas luzes e esses apóstolos dos últimos tempos. Que somos convidados, através da nossa consagração, através das nossas vidas. Trazermos cada vez mais esse reino de Nossa Senhora ao mundo.